Se um dia meu coração for consultado Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém, ai porém Há um caso diferente que marcou num breve tempo Meu coração para sempre Conquistou a minha portela Quando vi você passar Senti meu coração apressar Todo meu corpo tomar Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Lá, 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 Bem, este samba é relativamente novo, chama-se Ainda Mais, e é uma parceria que eu fiz com o Eduardo Godin, vocês todos conhecem. Depois de algum tempo, a gente levou um tempo com a melodia que ele fez, isso levou algum tempo, e de vez em quando ele me cobrava, cadê a letra? Bom, acho que foram uns 10 anos mais ou menos, eu não sei, ele está por aí, ele pode dizer, mas foi mais ou menos isso, talvez um pouquinho mais, mas a letra saiu.